Corpo de Bombeiros e Marinha fazem buscas por um homem que está desaparecido no Rio Araguaia. Isso aconteceu depois de um acidente entre duas canoas. E é pra lá que eu vou direto agora de Aruanã com o Fred Silveira ao vivo, que traz detalhes dessa história. Buscas aí hoje durante toda a tarde, Fred. Boa noite. Boa noite, Branquinho. Boa noite também pra você que está nos acompanhando, exatamente. Como vocês podem observar, a gente está aqui com o pessoal dos Bombeiros e também da Marinha do Brasil, com quem nós vamos conversar. Eu começo, então, falando com o Capitão Marra sobre essas buscas, né, Capitão, que até agora elas continuam, por enquanto não foram encerradas. Até que hora essas buscas podem ir hoje? Boa noite. Boa noite, Fred. Boa noite, espectadores da TV Record. As buscas, elas se iniciaram no ponto onde houve o acidente envolvendo as duas embarcações. E nós fizemos essa varredura desde então, começando hoje cedo. E já estamos, passamos do porto, pela região do porto, pelo período do almoço. E logo após, estendemos as buscas, onde as equipes estão mergulhando agora, já a cerca de 4 a 5 km daqui. Enquanto houver luminosidade, nós ainda permaneceremos realizando as buscas por mergulho. Após isso, continuaremos fazendo as buscas de superfície. Agora, Capitão, tem um detalhe que até mesmo as buscas, elas têm um limite a serem feitas aí. Até porque a gente observa que desde o dia do acidente, essas buscas que começaram lá na Praia do Cavalo, elas vão se estendendo por quilômetros. Até que dia ou até quando essas buscas podem ser possíveis? Fred, a gente está tentando seguir com a busca até localizar a pessoa que está desaparecida. Esse é o nosso objetivo. Tá aí, então, a gente vai conversar também, obrigado, Capitão, a gente vai conversar aqui com o Almirante Alvarenga, que é da Marinha do Brasil. O Almirante chegou hoje aqui em Aruanã, ele está com a equipe já há muitos dias aqui também, ajudando e orientando. Almirante, é uma situação que a gente precisa alertar as pessoas, né, com relação aos riscos, por exemplo, da navegação noturna, que foi esse caso que aconteceu. Boa noite. Boa noite, Fred. Boa noite, telespectadores aí da Record. É muito prazer que a Marinha está aqui atuando no Goiás. Nós estamos com a capitania lá em Goiânia desde 2021 e a nossa missão aí é a segurança da navegação, a prevenção da poluição hídrica e a salvaguarda da vida humana. Nós já tínhamos planejado essa visita aqui a Aruanã, eu especificamente, mas a nossa equipe já está aqui para todo mês de julho. Estamos em parceria com os bombeiros. A nossa preocupação é com a segurança da navegação e impedir os acidentes. Infelizmente, tivemos um acidente ontem e nós estamos participando das buscas junto com os bombeiros durante todo o tempo e vamos procurar aí encontrar esse senhor ainda, convida, se Deus quiser, porque essa é a nossa missão, para isso nós estamos aqui. E importante para a segurança, como o senhor mesmo comentou, Fred, é a navegação noturna. A gente tem que estar com a embarcação com todas as capacidades, tem que ter iluminação. E agora, no final da tarde, que as pessoas estão saindo dos ranchos e vindo de volta aqui para Aruanã, é um momento delicado que a gente tem que ter atenção à segurança. Agora, capitão, como é que está sendo, almirante, perdão, como é que está sendo o trabalho da Marinha especificamente nessas buscas em parceria com os bombeiros? A gente está dividindo a área. Eles estão com mergulhadores e com um efetivo maior que o nosso aqui, então estamos fazendo o esforço principal, mas nós estamos junto com eles. Hoje nós navegamos até a parte mais aqui ao norte, né, que é a Jusante aqui no Rio, para onde ele corre. Fomos mais ou menos uns 5 quilômetros em coordenação com os bombeiros. E a Marinha está junto com os bombeiros. A nossa meta aqui é ajudar o cidadão goiano e evitar os acidentes. Olha, Branquinha, inclusive, a gente vem acompanhando, né, desde o dia do acidente, né, o Samuca está mostrando, o Samuel está mostrando a Praia do Cavalo lá atrás, onde esse acidente aconteceu, mas desde o dia a gente tem acompanhado de perto o empenho, tanto da Marinha quanto também dos bombeiros, em conseguir localizar o seu José Xavier, de 54 anos, que acabou se envolvendo nesse acidente. Ele ainda não foi localizado, mas, como o próprio capitão disse, os trabalhos não param aqui, até porque todo o empenho da Marinha e também dos bombeiros é tentar localizar o seu José com vida, né. O pessoal está trabalhando hoje, logo cedo, quando a nossa equipe levantou, saímos do hotel, já encontramos aí o pessoal dos bombeiros e também a Marinha aqui no Rio Araguaia. Pois não, Branquinha, estou te ouvindo, pode falar. Fred, como é que foi esse acidente? Foi ali só naquele trechinho da cidade para a Praia do Cavalo? Tinha mais gente nessas canoas? Como é que foram os detalhes desse acidente aí? Exatamente. Eu pergunto agora para o capitão Marra. Capitão, o Branquinha quer que o seu detalhe, como que esse acidente aconteceu? O que os bombeiros sabem desse acidente no dia? O pessoal estava vindo da Praia do Cavalo aqui para o porto de Aruanã, como é que foi? Nós temos o serviço de barqueiros aqui em Aruanã, quem frequenta Aruanã nesse período de temporada sabe que eles realizam esse serviço de transporte da cidade para as praias e da praia para a cidade. Nesse período noturno, como destacou bem o almirante, que é o período que as pessoas que estão hospedadas na cidade retornam das praias. E em uma das embarcações, estava sendo realizado justamente esse transporte. Essa embarcação que estava com quatro pessoas a bordo, mais o condutor, ela vinha trazendo essas pessoas para poder se hospedarem aqui na residência e até mesmo retornarem para a cidade. A outra embarcação estava sendo conduzida por apenas o piloto, que é justamente a pessoa que nós estamos procurando nesse momento. Pois está muito escuro, o Rio não permitiu que um condutor visualizasse a outra embarcação e elas vieram a se colidir frontalmente. Branquinha, inclusive a gente tem acompanhado, eu quero mostrar o detalhe, o Samuel vai mostrar desse equipamento aqui, que é um drone especial. Esse drone está sendo usado desde o dia do acidente, não é capitão? É um drone que tem inclusive imagem noturna, ele tem todo um detalhe diferenciado para tentar localizar essa vítima. Perfeitamente, Fred. Esse ano nós investimos na aquisição desses equipamentos, estamos com drones com sensores térmicos que são capazes de localizar por diferença de temperatura e também com visão noturna, que permite ampliar essa busca por muito mais tempo, mesmo após a chegada do horário noturno. Branquinha, a gente vai continuar acompanhando, né? Aqui, a gente entende, inclusive agora há pouco eu fui abordado por um familiar ali na porta do hotel e a gente entende muito a dor da família, o desespero da família por uma resposta. Mas os bombeiros estão trabalhando, a marinha também está trabalhando aqui. Desde o dia do acidente, a gente acompanhou, inclusive à noite, a marinha junto com os bombeiros, fazendo todo esse percurso superficial, porque os mergulhadores só puderam trabalhar no dia seguinte, por uma questão de claridade. Inclusive, Branquinho, falando um pouco da dificuldade desse rio, porque é um rio muito turvo, ele não tem uma visibilidade muito boa. Ou seja, acerca de um palmo ali depois do nariz, é muito complicado se enxergar. Mas tem tecnologia, homens preparados e um empenho de forças de segurança, como o caso da marinha e dos bombeiros, que vem ajudar nessas buscas. E claro, todos nós estamos esperançosos para que o seu José Xavier seja encontrado, se Deus quiser, o quanto antes, para trazer esse conforto para a família. Branquinho? Muito obrigado, Fred Silveira. Agradeço o pessoal da marinha, do corpo de bombeiros aí. Boa sorte nas buscas. E a qualquer novidade, pode chamar a gente aqui, que a gente faz o link direto contigo aí. Muito obrigado, Fred.